Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com um vídeo diferente, o tão esperado lançamento do Pokémon GO Isso mesmo galera, ele está disponível aqui no Brasil e o melhor de tudo, ele é gratuito tá? Então caso você tenha aí um telefone Android, é só você estar pesquisando na Google Play a palavra Pokémon GO E ele vai ser o primeiro aplicativo da lista galera, então é só clicar aqui ó e vai aparecer a opção de instalar, beleza? Caso no seu dispositivo não apareça com a palavra Pokémon GO, você pode estar pesquisando o nome da desenvolvedora Que é essa daqui ó, Niantic, ela é responsável pela criação do Pokémon GO e pesquisando por essa palavra, ele vai ser aqui o terceiro da lista E aí você clica também e pode estar instalando no seu dispositivo, é só esperar fazer o download e pronto galera Você já pode sair procurando Pokémon perto da sua casa, sério, muito louco mesmo Mas basicamente o vídeo é esse galera, só pra informar a todo mundo do canal que o Pokémon GO foi lançado no Brasil e já está funcionando Eu vou criar aqui uma nova conta pra começar tudo do zero e vou começar a trazer alguns vídeos aqui pro canal, beleza? Mas basicamente o vídeo é esse galera, espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabe, deixa aqui likezão maroto Compartilha aí com todos os amigos, contem pra eles que saiu Pokémon GO e manda o vídeo pra eles, mostrando pra eles como tá instalando e tudo mais, beleza? Então é isso, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima, fui!